Hoje é meu segundo dia como diarista Minha patroa pediu pra fazer uma feijoada pra ele Pra fazer essa feijoada caprichada eu gastei em torno de 97 reais Só com os ingredientes que vai no feijão Eu coloquei um chá É uma carne muito boa, mas é muito ruim de cortar Terminei de cortar, então eu vou cortar os tempos Não é a primeira vez que eu faço feijão, então eu acho que é só colocar aqui dentro Pronto, tá pronto o feijão Tem gente que põe de molho, tem gente que lava Mas nem roupa de água que eu vou lavar Então eu coloquei água pra ficar fervendo aqui E essa água aqui que eu vou usar já pra cozinhar o feijão De tempero eu vou usar o água Coloquei dois dentes de água Coloquei uma cabeça de cebola Porque comida sem cebola não presta Não cortei muito pequeno pra não ficar aqueles pedacinhos remiudinhos E agora é só refogar Enquanto isso eu fui cortar esse cheiro verde aqui Pra dar um saborzinho a mais na comida Eu sempre coloco o cheiro verde na comida Pra mim, deixa a comida mais gostosa e saborosa A panela tava fazendo um barulho estranho no fogão Então eu fui correndo colocar na pia pra tentar resolver o problema Aí eu consegui abrir o panela e ficou assim o meu feijão Eu coloquei o cheiro verde e colocar na rua Eu fui correndo cortar picão Eu particularmente prefiro cortá-la em cubos Porque rende mais e dá pra todo mundo A família aqui é grande, então é pra 12 pessoas E essa aqui é a quarta cabeça de água que eu corto Só pra colocar na rua Então eu organizei a mesa pro meus patrões comer E aí eu só como depois que eles terminam de comer Às vezes nem como, eu fico só observando mesmo Pra ver se sobra alguma coisa Às vezes pego o resto que tem aqui na mesa